O que o melhor piloto do mundo bateu de um modo tão repentino e horrível? Mauro Forgueri foi um dos investigadores especialistas. Na minha opinião, o acidente foi causado pela decisão do Senna de que havia alguma coisa errada com a direção. Porque a direção se mexia demais. A Williams F-16 de Senna estava carregando uma câmera em miniatura localizada aqui, bem atrás e à esquerda da cabeça do piloto. Ela era capaz de ver a frente do carro e alguns detalhes dentro dele, como este botão amarelo, pequeno e brilhante, adaptado à direção. À medida que a direção se move, o piloto se move com ela, permitindo que um computador mapeie com precisão cada momento do movimento da direção. Parece que este botão se move de um modo inesperado quando Senna perde o controle. Ao se aproximar da tamborelo, ele vira para a esquerda, jogando o carro no vértice da curva, pegando a linha mais rápida da curva. Esta reconstituição mostra que a direção se move significativamente, não só em seu ponto central, como seria normal, mas verticalmente também. Foi esse movimento que levou à teoria de que a coluna da direção teria quebrado. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo. Então, ele decidiu parar o carro. Se você está dirigindo o seu carro e sente que a direção está se mexendo, e acredita que tem alguma coisa errada, o que é que você faz? Você para o carro. Mas ele estava parando o carro a 320 km por hora. Essa é a diferença. A coluna da direção foi feita em sua maior parte de um tubo de aço de 22 milímetros, mas foi modificada a pedido do piloto para que ficasse mais longa. Uma sessão extra de um tubo de 18 milímetros foi acionada e soldada em ambos os lados. Nos destroços do carro de Senna, a coluna foi encontrada quebrada. Mas será que ela quebrou causando o acidente ou quebrou por causa do acidente? A resposta está no computador de bordo da Williams F-16. O carro do Senna tinha a direção monitorada. Por causa disso, uma das coisas que eles estavam medindo no carro era a força de torção que ele estava aplicando à coluna da direção. Pelo fato de eles medirem isso em todas as vezes, na hora do impacto, pudemos conferir a informação fora do carro, na caixa presa, e ver que no momento do impacto, ela não estava quebrada. Estes são os dados dos últimos 1.4 segundos antes do impacto. Os números em verde se referem à quantidade de força de torção que a coluna estava tendo. Se a coluna estivesse quebrada, seria impossível aplicar uma força de torção nela. Então, o número final, 7.18, prova que a coluna estava intacta. Então, por que a direção do Senna parece se mover para cima e para baixo dentro do carro? Bem, porque foi projetada assim. Destas imagens exclusivas, vistas aqui pela primeira vez, mostram a quantidade do movimento vertical da direção disponível em um carro da Williams de Fórmula 1 idêntico. A quantidade de esforço requerida para dobrá-la desse jeito é bem considerável. Mas temos que nos lembrar que o piloto está sendo sujeito à força G três vezes mais forte, e sem nada, exceto o volante, para suportar o peso dos braços do piloto do projeto permitido para este movimento. Então, se não foi a coluna da direção que quebrou, o que mais pode ter causado o acidente de Senna? Há exatos 11 segundos na sétima volta de Senna, alguma coisa reduziu a altura da pista da Williams. Os espectadores viram pela TV uma explosão de fagulhas, indicando que, sem dúvida, o carro estava tocando o chão no meio de uma das curvas mais rápidas do mundo da Fórmula 1. Mas o que fez o carro de Senna sair do chão naquele dia em 1994? No caso do acidente do Senna, houve um incidente ruim no começo. Então, decidiu-se que a corrida começaria atrás do carro de segurança. O carro de segurança é um carro que vai a uma velocidade razoável, porém menor que a de qualquer um de corrida. A corrida em Imola foi a segunda vez em que um carro de segurança foi usado em uma pista seca na Fórmula 1. E ele destruiu os carros, se arrastando atrás deles. Os pneus esfriaram comparados ao seu aquecimento normal nas corridas e se contraíram. E foi isso que causou uma queda tão crítica na altura da pista. Ele normalmente apenas estaria patinando, só tocando o solo naqueles lugares mais levantados. É claro que, com a pressão dos pneus para baixo, talvez de 25%, o movimento dos pneus era de mais ou menos 4 ou 5 milímetros. E quando o calço, que é metálico, atingiu o solo, em vez de ter uma grande aderência, que a borracha dos pneus nas corridas tem, quando são apontados na direção correta pelo motorista, foi como se fosse um esqui. Portanto, o problema não foi só a grande quantidade de força para baixo removida do carro Prejudicando a corrente de ar por baixo dele Mas também o fato de o carro ter ficado parado nesse segundo Somente com os calços de metal embaixo dele O carro de repente ficou incapaz de gerar a aderência necessária para fazer a curva A 11.2 segundos a parte de trás do carro saiu Com reações rápidas, Ayrton Senna girou o carro um décimo de segundo mais tarde A frente do carro travou e virou o carro para a direita O computador registrou que o freio estava apertado O carro agora estava desacelerando o quanto podia Mas Ayrton Senna saiu da pista No final, a parte realmente trágica sobre o acidente de Ayrton Senna Que se não fosse por um detalhe, ele teria conseguido pular do carro, voltar para o carro reserva e recomeçar Esse detalhe foi que quando o seu carro bateu no muro A roda da frente ficou presa entre o muro e o chassi Enquanto a suspensão quebrava e o carro ia raspando contra o muro A direção presa simplesmente saltou no momento errado e atingiu ele na cabeça Se não fosse por isso, não teria se ferido Senna morreu quatro horas depois de chegar ao hospital Em seu retorno ao Brasil, deram-lhe um enterro de acordo com sua posição de herói nacional Os vans se amontoaram para prestar sua homenagem E seu país declarou três dias de luto oficial As lições aprendidas desse acidente mudaram para sempre este esporte E sem dúvida salvou muitas vidas desde então Essa é talvez a herança que nos coube de um grande homem